Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma correção de tarefa, tá bom? Ah, bom dia! Vamos corrigir. Então, eu vou tirar a minha imagem e volto daqui a pouco para falar com vocês, ok? Por enquanto. Bom, hoje nós vamos ver esses dois trechos de entrevista. Ele pede para a gente fazer a leitura, imagino que vocês já tenham lido, né? Então, eu vou ler aqui o título. Acho que foi nessa época que comecei a acessar muito o YouTube também. Antes, acessava mais para buscar tutoriais e música. Começou a ter muito entretenimento por lá, né? Bom, a questão é que, apesar de as duas entrevistas terem sido feitas com o mesmo YouTuber, há diferenças do registro empregado. Qual registro predomina em cada um dos trechos acima? Eu quero que vocês percebam que essa primeira entrevista, ela tem algumas palavras escritas que a gente utiliza mais quando é a linguagem oral, tá? E quando a gente está escrevendo, geralmente a gente usa a linguagem formal. E aqui, essa daqui está mais informal. E essa outra entrevista aqui está mais formal. Eita, está mais formal. Então, essa daqui já não tem essas palavras, né? Esses dizeres aqui da linguagem oral. Então, esse registro a gente chama de registro informal. E o de baixo, o registro formal. Por que que é informal? Porque tem essas palavras aqui, ó, lá, né? Isso aqui a gente utiliza muito na linguagem oral. Nas oralidades. O tá, né? Ao invés do tá, a gente deveria utilizar o está. Está tão grande que você encontra canais gigantescos para um público deles, tá? E a gente usa muito na linguagem oral. Apesar de as duas entrevistas terem sido feitas, então, o que vocês teriam de responder? Que no trecho A, predomina o registro informal e no trecho B, o registro formal. A letra B. Que tipo de marcas orais são preservadas no trecho A? Bom, o emprego da palavra com o uso figurado, né? Como a palavra trombo, de palavras reduzidas, como o pra, né? E a repetição de palavras como o pronome eu. Então, aqui vocês podem utilizar... Ver bem aqui que ele fala que tromba, né? Aqui também. Ó, tem que marcar. Quando ele tromba com o canal, o canal não é uma pessoa, né? Vocês sabem que nós estamos falando aqui de um youtuber, né? E esse youtuber, o Castanhari, Felipe Castanhari, ele tem aquele mundo estranho, né? Aquele site dele, canal dele, mundo estranho. Ele tem, inclusive, uma série na Netflix. Não é assim? Muito interessante. Eu gostei muito de alguns capítulos que eu assisti. Ele é bom ator, bom diretor. O texto é muito bom, muito rico. Eu recomendo para vocês. E as duas entrevistas aqui têm essas características. Por que, apesar de se tratar do mesmo entrevistado, há marcas de oralidade somente em uma das entrevistas? Bom, porque, apesar... Provavelmente, por causa também do público-alvo e pelo veículo de informação em que foi publicado. Toda vez que a gente vai escrever um texto, a gente tem que saber o público-alvo desse texto. E se vai publicar, a gente tem que saber o público-alvo para ver qual que é o veículo de informação que a gente vai querer também utilizar. Tudo isso vai influenciar na leitura depois. Uma das coisas que vocês devem ter percebido é que a diferença dos dois anos... da publicação de uma e outra aqui nos trechos das revistas. Está vendo? Essa aqui é de 2018. 4 de julho de 2018. E essa aqui é de 2016. Está vendo? Então, a diferença de dois anos, gostaria que vocês percebessem isso, entre uma publicação e a outra. E que, provavelmente, fez o youtuber mudar seu comportamento em entrevistas. O youtuber, inclusive, os próprios alunos falaram isso na aula online, que os youtubers vão mudando o discurso deles, à medida que vão tendo mais seguidores. Vamos passar para a próxima página. Na próxima página, tem uma outra entrevista que é com o Felipe Neto. TV não tem nada a me oferecer, diz o youtuber Felipe Neto. Quando a internet se popularizou no país, a novidade era justamente a liberdade para criticar. Foi nesse cenário, em 2010, que nasceu o YouTube. No YouTube, o canal não faz sentido. O idealizador era Felipe Neto, um rapaz de óculos escuros, que tecia comentários ácidos sobre diversos temas. O Felipe, que aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. O cenário da internet mudou. De cabelo laranja, ele muda a cor cada vez que ganha um milhão de inscritos. Neto investe em conteúdo de humor e entretenimento. Não consigo ficar longe dos palcos. É algo que eu amo. Quando o canal passou a ter um conteúdo mais leve e divertido, pensei numa estrutura de peça que mudasse a cada apresentação e agradasse principalmente o público infantil juvenil. Cada vez é uma, é única e diferente, pois muita coisa é improvisada. Explica. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. Bom, aí ele está dando a opinião dele aí, né? Como que é ser youtuber? Você já conhecia algum youtuber? Eu acredito que você já conhece o Felipe Neto, né? Por alguma razão. Como a popularização na internet possibilitou o seu sucesso inicial de Felipe Neto? Bom, a internet, ela deu autonomia para as pessoas se expressarem e, consequentemente, liberdade para elas criticarem. Mas nós percebemos que a liberdade vem também com a responsabilidade, né? Nós precisamos ter responsabilidade e respeito às pessoas que nós estamos criticando. porque a gente pode cair na crítica, né? À maledicência, à escandalizar, etc. Então, uma crítica bem pontuada não vai ter problema, mas tem que tomar cuidado porque depois vem a revanche, né? As pessoas não gostam de ser criticadas, né? E quando a gente critica, elas ficam furiosas, né? Então, tem que ter muita responsabilidade para ser correto. O pronome me, empregado no título do texto, faz referência a quem? Aqui, ó, ele pede para a gente sublinhar os pronomes empregados, né? No texto, né? E aqui nós vamos ver, temos esse aqui, a me, oferecer, e temos o lo. São os pronomes do caso oblíquo. Lembrando dos pronomes do caso oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou, a, lhe, se, se, consigo. Lhe, 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 vo, vos, vos, no, nos, no, nos, convosco, né? No, vos, convosco. E assim vai. Aí ele pergunta, esse pronome exerce a função de complemento de qual verbo, né? Primeira coisa, né? Ele faz referência a quem, né? Então, ó, a TV não tem nada a me oferecer. Então, ele tá falando de quem? Do Felipe Neto. Esse meio oferecido aqui retoma o Felipe Neto, tá? Aqui, ó, Felipe Neto. Felipe Neto. Esse pronome exerce a função de complemento de qual verbo? Do verbo oferecer, tá vendo? Ó, a TV não tem nada a me, me o quê? Me oferecer. E aí, nós estudamos que a preposição, ela confere ao verbo, né? Um complemento indireto, né? Um objeto indireto como complemento do verbo, né? Se tem preposição. Mas aqui nós vamos aprender também que não é só com a preposição. Quando eu tenho pronome também, no caso, o brico, eu tenho também um complemento, que é um objeto indireto, tá ok? Nós vamos marcar aqui embaixo um objeto indireto, tá? Então, esse pronome exerce a função de complemento de qual verbo? Do verbo oferecer, tá? E ele faz o papel de objeto indireto. Os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto direto ou indireto, tá vendo? Aqui tem essa regrinha aqui pra vocês gravarem. Pronome oblíquo ou aos as, lhe lhes, memem, teti, sesi, nos vos. Podem ser objeto direto e indireto, tá? Dependendo do verbo ao qual se liga. Então, o que é que vocês têm que perceber? O verbo oferecer é um verbo objeto, é um verbo que exige complemento direto e indireto. Porque quando eu falo assim oferecer, quem oferece, oferece algo a alguém. Então, quando eu ofereço algo a alguém, eu exijo dois complementos, um direto e um outro indireto, tá? Aqui, ó. Então, quem oferece, né? Oferecer, eu, eu ofereço paz a todos. Esse a todos aqui é uma preposição, só que ele não é craseado, porque todos é palavra masculina, tá? Então, eu ofereço paz a todos. Esse verbo oferecer aqui, ele está como sendo um verbo transitivo e indireto. Por quê? Porque ele oferece, ó. Ofereço paz. Quem oferece, oferece algo. O algo é a paz. Eu ofereço paz. Paz. A quem? A todos. Então, esse a aqui, ó. Paz é objeto direto e a todos objeto indireto. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. É isso que eu queria que vocês percebessem, tá? Isso aí. Então, por isso ele é objeto indireto, tá bom? Pra esta aula... Pra esta aula, nós encerramos por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Ok? Até mais. Um grande abraço e até a próxima aula. 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 Obrigado.